Doutor Durso, recentemente surgiu a notícia de que dados de 223 milhões de celulares de brasileiros teriam sido expostos. Entre eles, o próprio presidente da República. Esses dados envolveriam números de telefone, cartões de INSS, CPF e por aí vai. Há uma onda de ataque cibernético e todos nós estamos preocupados. Eu queria que o senhor inicialmente dissesse o que pode ser feito a partir desses dados, quem rouba esses dados e como eles são comercializados na tal Deep Web, é por lá que eles vazam? É uma boa pergunta, é uma onda de evolução natural. Com a maximização da conectividade do mundo, tudo que nós podemos enviar para a internet, conectar a própria casa, a smart house, hoje é conectada, é natural que os criminosos tenham a intenção de obter esses dados, porque eles têm valores, seja econômico, seja para ataques virtuais, outros golpes, etc. E seja até para vender na Deep Web. Então há, de fato, uma tendência mundial à invasão entre países, entre governos, entre empresas e pessoas físicas, para que obtêm esses dados e acabem vendendo na Deep Web. O problema é que isso, ao ser vazado, gera um risco absurdo ao usuário, ao titular do dado, a nossa, à população. E aí nós tivemos esses dois anúncios de vazamentos históricos no Brasil, que chamaram muita atenção. Um deles de 100 milhões de celulares, incluindo o do presidente Bolsonaro, e outras pessoas importantíssimas, e o outro de mais de 23 milhões de pessoas, sendo que o Brasil nem tem tudo isso de gente viva. Então tem até dados de pessoas mortas. O IBGE, acho que, afirma que são 210 milhões de brasileiros, então a gente teria 13 milhões de pessoas que já morreram, que teriam seus dados pessoais vazados. E aí, a evolução dos crimes virtuais, a experiência, demonstra que hoje nós temos a questão da engenharia social. Os golpes estão evoluindo. Não sei se as pessoas perceberam, mas aquele golpe do falso sequestro, que era feito pelo celular, pai, mãe, fui sequestrar, está caindo em desuso. A pessoa já sabe que aquilo é golpe. Então tem uma evolução para cada vez mais conhecer a vítima e aplicar golpes feitos sob medida. O golpe da moda, aparentemente, é aquele que chega pelo WhatsApp, a mensagem no seu WhatsApp, olá, vindo de um contato que provavelmente foi clonado, você tem ele na sua agenda, pedindo um depósito em conta. Exatamente. Muitas vezes com a foto da pessoa. Como é que eles conseguem aquilo? Com a sua foto para alguém conhecido, para sua mãe, pedindo um depósito na conta, iniciando uma conversa. E esse assunto é importante porque isso demonstra claramente como é importante para os criminosos o vazamento do dado pessoal, mais a engenharia social, que seria exatamente conhecer a rotina, os contatos e a vítima em si. Fazendo isso, o criminoso, por exemplo, vai à internet, pega a foto daquela vítima, pega os contatos para saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é o primo, quem é a tia, e aí ele vai mandar mensagem pessoal ou através de invasão do WhatsApp da vítima, então ele vai usar o número próprio da pessoa, ou ele pega um número qualquer, usa a foto da vítima que ele pega na internet e ele vai diretamente aos pais falando pai, troquei de número, o outro vou usar só para o profissional e eu estou precisando de dinheiro emprestado. Então isso demonstra como o dado pessoal, num golpe específico, que seria do WhatsApp, interfere na ação do criminoso e também na vítima que pode acreditar nesse golpe.